Tapla, 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 ponta Ae, hoje especialmente mulher Lembrando que peleré com a parada Não engole leite, caramba Putaria ao extremo O extremo da putaria Putaria hardcore Você ta querendo mulher Fica a vontade ta Esse é o momento pra mulher Ficar safada Esse é o momento Da mulher ficou oriçada Hoje a tropa que vai te chamar E você vem rebolando sua fada Taca, tcheca, tcheca, taca Taca, tcheca, tcheca Taca, tcheca, taca Ta com xereca, não vem que não para Taca, tcheca, tcheca, taca Taca, tcheca, tcheca, taca Ta com xereca, não vem que não para Chegando o bala é uma novinha assustada Perto dessa água na toa sem castinha Fogando a via com copa na bangla Tenta e gostoso não dá da palinha A novinha vai ligando sem dó Perto dessa água na toa safada Taca, tcheca, tcheca, taca Taca, 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 taca Taca, tcheca, tcheca Taca, tcheca Taca, tcheca Taca, tcheca Taca, tcheca, tcheca Taca, tcheca Taca, tcheca Taca, tcheca Taca, tcheca Taca, tcheca Esse é o momento, a mulher fica safada Esse é o momento, a mulher ficou pissada Hoje a tropa que falou que te chamar E você vem rebolando supada Oh trapa checa, checa, taca Oh trapa checa, checa, taca Taca-xereca na bike não para Taca-checa, tcheca-taca, taka- tcheca-tcheca Ô, taca-checa-checa-taca Taca-xereca na bike não para Chegando bola é uma novinha assuntada Perto de é só o caratário sem casinha Bombo novinha com culpa, na Bangla Entendo na bolinha Mas novinha vem ligando sem droga Perto de é só o caratário safada Taca-checa-checa-taca, taka-checa-checa Ô, taca-checa-checa-taca Taca-xereca na bike não para Taca taca, taca, taca! Taca, taca, taca! Taca, taca, taca... Taca ela garraf cumplir Потом bou activities